E agora, sem muita enrolação, bora mostrar os looks, né? O primeiro look que eu escolhi pra abrir o provador tem que ser um bem estiloso e bem quentinho também, né? Eu coloquei uma base aqui embaixo, que foi um vestido de tricô modal, e eu sempre falo que vocês conseguem usar com casacão, porém eu nunca montei a proposta pra vocês. Então, hoje a escolha foi o vestido de tricô, ele é midi, tá? Vem praticamente no meu joelho, olha que eu sou bem alta, então, maravilhoso. Ele tem fenda numa lateral, mas não é fenda muito alta, então vocês conseguem aproveitar ele de diversas maneiras, tá? É um vestido também que vocês conseguem usar em dias mais frescos, mais quentinhos, tá? Com tênizinho também, jaquetinha jeans, ele é muito estiloso. Ele é todo mais justinho no corpo, modela bem, tá? E ele tem meia gola, uma golinha que não incomoda, não aperta, fica bem estiloso. E eu joguei em cima aqui, meninas, um casacão de lã batida com comprimento mais compridinho, vem quase no joelho também, lindo. Um casaco de lã batida bem macio, bem leve, que não incomoda, e o recorte desse modelo é acenturado, fica perfeito. Ele tem essa pele aqui, mas é removível, então dá pra tirar, sim, pra vocês usarem no dia a dia e de uma maneira mais básica também, tranquilamente. Dá pra usar todo fechadinho e ele ainda possui o cinto no mesmo material do vestido que vocês vão acenturar bem a peça e vão montar outras propostas maravilhosas. Vem PMG e tem outras cores além do preto. Vai ter look, sim, pra todos os gostos, mas o próximo que eu escolhi também foi com casacão, tá, meninas? Olha que impecável, linda, essa cor também é uma cor nova, tá? Bem compridinho, exatamente igual ao preto, tá? Porém que eu tirei a pele, tá, do casaco, aquele detalhe de pelo. Mas por ele ter deixado também, pra deixar ele ainda mais lindo, né? A proposta que eu montei embaixo foi uma proposta com blusa e shortinho, tá? Dá pra usar com vestido? Dá? Dá pra usar com saia, com calça também? Dá, tá? Mas a proposta agora foi com shortinho de lã batida também. Olha que lindo. Ele é short saia, tá? Saia na frente, porém atrás é shortinho, tá? Então fica bem confortável, fica bem quentinho e também dá pra usar com meia calça. Eu coloquei essa blusa aqui, toda felpudinha, essa blusa é muito, muito, muito quentinha, tá? Tem comprimento ótimo, tem outras cores além da preta. Coloquei aqui um lenço pra deixar o look ainda mais quentinho e joguei o casacão. Olha que perfeito, meninas! Sem passar frio, tá? Eu tô com uma meia calça fio 15, mas você consegue usar aquela mais grossa, translúcida, ou então uma fio 80 aqui perfeitamente no look pra deixar ele ainda mais quentinho. E o próximo look que eu montei foi um black white, que eu sei que vocês gostam muito também. O preto é prático, é fácil de vocês fazer combinações, né? Poderia ter trocado aqui a blusa branca por outra cor, quem gosta de cor, né? Ou ter jogado uma pashmina colorida que também ia ficar perfeito. Mas eu queria mostrar pra vocês as básicas que a gente recebeu, dessa vez em poliamida. A gente vendeu muito no verão pra vocês as regatas, mas no inverno ela também vende manguinha longa, tá? É um tecido maravilhoso, de alta tecnologia, então ele mantém o corpo aquecido, bem gostoso, tá? Tem forrinho na parte da frente, então não marca o peito. Pra quem gosta de usar também sem peça íntima, sem lingerie, sem sutiã, tá? Dá pra usar tranquilamente e ela vem em uma paleta de cores bem grande. Além de blusa, ela também vem em body, tá? De golinha redonda, se você chamar a gente vai mandar as opções, tá? Lindíssima! Eu fiz a combinação também com essa saia maravilhosa. Ela é um PU, porém um toque aveludado. Maravilhosa! Tem todo um franzido aqui na lateral. É uma sainha na frente e a saia atrás, porém o forro é shortinho, não fica subindo. E eu usei como casacão esse modelo aqui, olha só. Pra aquecer bem o look, porque ele é um casaquinho tipo de suedine por fora e por dentro ele é todo peludo. Todo ele peludo, então pensa que quentinho! Últimas pecinhas a gente tem desse modelinho também. Se você chamar a gente vai te mandar as cores. Olha que proposta linda! Meninas, eu deixei até sem o casaquinho aqui, porque vocês podem ter várias escolhas aqui como terceira peça ainda, pra deixar o look mais quentinho. Eu coloquei então uma calça de alfaiataria, pantalona, tecidinho de poliéster que não encolhe, não amassa, tá? É bom pro nosso dia a dia. Ela é bem discreta, ela tem o botãozinho escondidinho aqui, tá? E ela tem um detalhe de fivelinha pra dar um charme e também tirar a peça do básico, tá? Maravilhosa! Eu coloquei a cacharré hoje cinza. Essa cacharré é maravilhosa. Ela é de tricômodal, é antialérgica, é bem quentinha e como ela é um tecidinho com bastante elastano, você consegue usar a basiquinha térmica ainda por baixo pra ficar mais quente, tá? Joguei aqui em cima do look, então, um lenço, um cachimiro, uma pachimina, no tonzinho de marsala. Achei que ficou uma combinação de cores lindas. Então, como terceira peça, tu poderia optar aqui um blazerzinho, né? Poderia ter colocado aqui uma jaquetinha de PU, de couro fake ou até mesmo um casacão pra deixar o look ainda mais lindo e quentinho, tá? Olha que maravilhoso! A próxima proposta também é bem estilosa e bem quentinha, meninas. Mantendo a meia calça aqui, tá, meninas? Coloquei um shortinho de lã batida, esse shortinho tem pouquíssimas peças já dele porque ele fica muito lindo pra montar looks agora de frio, né? Ele é bem estiloso, ele é todo mais soltinho, não marca no corpo, tanto que você consegue usar basiquinhas por baixo, tá? E é uma delícia, tem outras cores além do offzinho, tá? Eu coloquei a cacharréu agora preta, tá? É exatamente igual a cinza que eu provei antes, porém o que eu fiz agora, no lugar de dobrar a golinha pra fora, vocês viram que como pra fora fica marcando um pouquinho? Eu dobrei ela pra dentro, olha, ela fica bem justinha, não incomoda, tá? E se você não gosta de gola, consegue dobrar uma vez a mais e ainda deixa meia gola, tá? Que é linda, linda, linda. E eu joguei aqui agora o nosso casaco TED, última pecinha desse casaco TED, que ele é muito quentinho, ele é mais alongadinho, tapa o bumbum, tá? E ele é uma fofura, um casaquinho também que não perde pelo, tá? E é uma cobertinha, deixa a gente muito quente. E pra mostrar que o básico, meninas, não tem erro, funciona e fica lindo, mais uma proposta bem básica pra vocês, mas muito estilosa, tá? Coloquei a nossa calça de viscolinho, pantalona, essa calça é maravilhosa, o quarto dela é alfaiataria, tá? Ela é muito gostosa de usar, inclusive no verão, tá? Com peças leves, camisetinhas e tênis também, tá? Agora no frio, com uma meia calça, perfeita. Como a calça também não marca no corpo, ela é ótima pra gente usar agora com nossos meiões aí por baixo, tá? Coloquei mais uma caixa réu, dessa vez escolhi essa cor maravilhosa, bem invernal, né? Dá pra montar muita proposta bem com ela. E eu coloquei agora uma pachimina verde. Olha que contraste lindo de cor que deu, meninas. Essa cachimira aqui é bem fofinha, bem quentinha, como todas as nossas outras. E ela também tem uns detalhes em caramelo nela aqui, que deu um charme total. E fez a total diferença aqui no look, né? Ainda dá pra acrescentar uma jaquetinha de couro, né? Ou um blazerzinho também, que vai ficar lindo. E o marrom veio vindo de mansinho, né, meninas? E foi tomando conta também dos looks. Tem mulherada que tá substituindo preto aí pelo marrom, que eu sei. E é uma ótima escolha, tá? O preto, realmente, você pode pôr todo lugar que você iria colocar um preto, tá? Ele substitui tranquilamente, ainda deixa o look mais harmônico, né? Mais alegre também, tá? É uma cor linda, uma cor que você usa inverno e verão, que você consegue fazer combinações, né? E é uma cor atemporal, que ela não sai de moda. O marrom tá sempre por ali, né? E eu fiz uma misturinha com rosa, tá? Das várias combinações que o marrom dá pra fazer, o rosa fica uma delicadeza sem tamanho. Então, coloquei aqui a nossa basiquinha de poliamida no rosa, de manguinha longa. Ela é uma camisetinha normal, tá? Vem dentro da calça, tranquilamente, e ela também tem o bode, tá? Então, não chama que a gente vai mandar as opções do bode. Coloquei nossa calça de alfaiataria, de corte mais justinho na perna, que fica linda. E joguei aqui o nosso casaquinho de tricomousse. Esse tricomousse, meninas, tem que ter. Ele é muito quentinho, você consegue usar aqui por cima, né? Consegue ainda usar casacão em cima dele, ele fica muito quentinho, estiloso. Ainda tem algumas opções de cores, tá? Eu poderia ter colocado bolsa, mas como acessório, só peguei um óculos aqui, achei que ficou lindo. E quem diz que aquele look de saia midi no inverno não dá super certo, sem passar frio, tá, meninas? Essa saia já é maravilhosa. Uma saia com caimento impecável, bem arrumadinha, de lambatida. Ela já é quentinha, mas você consegue usar com meião aqui, tranquilamente, tá? Coloquei com a basiquinha de modal, essa básica é perfeita, tem um comprimento ótimo, tá? Fica por dentro aqui da saia, ou da parte de baixo que você for escolher. E eu joguei aqui em cima uma cachecol, uma pashmina, um lenço, tá? Olha que lindo. Eu já fiz provador com essa saia aqui no cinza, fez o maior sucesso. Ontem fiz provador com a beige, não foi diferente, e hoje eu coloquei a preta. Dessa vez eu coloquei o cinto. O cinto não acompanha a saia, mas a gente tem essa opção de cintinho agora também disponível pra você, se você quiser. Tá? Olha que perfeito que ficou, meninas. Bem basiquinho, bem arrumadinho, ainda dá pra colocar um casaco aqui em cima e ficar ainda mais quente. Mais uma combinação lindíssima e muito quentinha. Coloquei a básica térmica agora por baixo. Essa aqui é a térmica canelada, ó. É um canelado bem discretinho, uma básica que vocês conseguem usar também por baixo dos casacão, por baixo de outros tricôs também, tá? Toda flanelada por dentro dessa base que é muito quentinha. Tá? Dessa canelada agora só tenho no azul marinho ainda, tá? Mas é uma cor maravilhosa, uma cor básica que fica linda com tudo, né? Eu fiz a combinação com essa calça lindíssima também, pantalona de viscolinho. Como ela é um pouquinho mais larguinha, possibilita tranquilamente você usar com meião sem marcar, tá? E como eu queria um pontinho de cor, uma delicadeza, joguei esse lenço, meninas. Olha que fofura! Ele tem um toque muito gostoso. Ele é praticamente uma cobertinha, ele é grandão e possibilita você montar muito lookzinho bem delicado aqui com ele. Mais uma proposta linda e dessa vez eu fiz a proposta pra quem gosta de colocar pontinho de cor aí no look, tá? Tentei montar lookzinho pra todos os gostos hoje, tá? Coloquei essa calça pantalona, viscolinho maravilhosa, essa é risca de giz, tá? Além da preta, ela também vem no azul marinho e no branco, tá? Depende do tamanho, ainda tem algumas disponíveis, tá? Não chama que a gente manda as opções. Ela não acompanha cintinho, mas ela tem passadora, então também coloquei um cintinho aqui pra dar uma alegrada no look e também dá um detalhe, né? Coloquei a nossa caixa réu no off agora. Ainda você não pegou a tua caixa réu, meninas, ó. Aproveita que tá esgotando, tá? Ela é má delícia de usar. Já provei hoje a preta, já provei todas as cores eu acho hoje, né? A preta, a caramelo, cinza, ela é muito gostosa, tá? E bem quentinha, tá? E dá pra vocês usar com a gola alta, com a gola média também, tá? E hoje eu joguei como ponto de cor esse blazer no vermelho. Esse já é o vermelho mais vivo. A gente também tem uma opção de vermelho um pouquinho mais fechado, que é lindo, tá? E se você chamar aqui, a gente vai mandar as opções. Ele tem um comprimento ótimo e é um blazerzinho que você usa em inverno e verão. Agora no frio você usa a base que é térmica embaixo ou o caixa réu pra ficar bem quentinho. E no verão você consegue montar muita proposta também com ele, tá? Além dos vermelhos, a gente também tem cores do PLG, tá? Olha a delicadeza que saiu dessa combinação de bege com rosa, meninas, impecável, né? Nossa calça pantalona de alfaiataria, já provei antes ela pra vocês, ela veste super bem, tá? Tem várias cores e veio PMG, a gente recebeu reposição e recebeu cores novas. Coloquei uma blusinha de modalzinho, essa aqui é o modal caneladinho, tá? Mas ela tem bastante elastano também, tem outras cores além do rosa. Coloquei um lenço pra deixar bem quentinho e a jaqueta aqui não pode faltar, né? Essa aqui, meninas, é de PU, tá? Aquele PU bem macio, bem fofinha. Por dentro ela é toda peluda e ela é muito, muito, muito quente. Faz aquele efeito corta-vento e ela é mais curtinha. Lindíssima! Vou fotografar ela pra vocês e vou deixar a fotinha.